Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenot trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Ability Wars aqui no canal. E hoje estaremos usando o soco de 9.000 que precisa da conquista Gelatinous. Temos aqui o Jello, galera. Estaremos jogando com ele hoje porque é uma habilidade bacana que se você prende a pessoa dentro dessa geleia, né? Parece um pudim, mas é uma geleia. É uma geleia. Olha como dança. Você tá entendendo isso daqui? Isso daqui é a força da geleia, entendeu? Olha lá. E é isso que nós vamos usar hoje, galera. É esse poder novo que nós vamos usar. Novo não, é velho já, mas pra mim ainda é novo, né? Porque eu não fiz vídeo. Olha lá. Olha a vida da pessoa sendo sugada. É isso que acontece, galera. É isso que ele faz. E também protege, né? Olha lá. Porrada. E tem um poder no quê? Que é o super trampolim, ó. Meu Deus, o cara congelou. Tá congelando, galera. Tá congelando. E é legal usar nessa galera, assim, que tá super apelona. Olha lá, ó. Vamos ver, ó. Toma. Porrada, porrada. Meu Deus. Calma. Pra onde nós vamos? Ali, ali, ali. Ali está o portal. Ali está o portal de toda a verdade. Eu acho que... Eita, preula. Dá pra... Que isso, gente? Ué! Que isso? Eu não sabia que isso acontecia. Nossa, se você puxa um monte de gente... Mano, eu consegui... Eu fui além, tá? Um monte de gente simplesmente ali parece que foi derrotada. E eu tô sumindo, assim. Eu tô indo embora agora. Deu pra perceber que eu fui além, né? Meu Deus, galera. Nossa, eu ainda vou... Mas, gente, o que tá acontecendo? Meu Deus, muita coisa aconteceu ali. Olha só, ele tá usando... Ó. Toma. Ah, é? Então, vem. Olha lá. Cadê ele, mano? O cara sumiu. Que isso, galera? Sumiu. Ele tá aqui, ó. Ó, ó. Voa, voa, voa. Toma. Ali, galera. Ó. Toma. Você também. Toma. Que isso. Tem muitos cogumelos. Ih, travei o cogumelo lá dentro. Eu tô sendo possuído pelo cogumelo aqui também. Ninguém entra. É bom pra se proteger, tá vendo? Ele vira um escudo. Isso que é legal. Meu Deus, mano. Eu entrei na frente de um ataque. Que eu só me lasquei, ó. E também, ele é ótimo pra fuga. Então, essas duas coisas... Toma. Que isso, mano? Olha o tamanho daquele... Tá gigante. Tá usando cogumelos. Tá gigante. Tá absurdamente gigante. Olha isso, mano. Eles fizeram um cogumelo maior. É uma variante de cogumelo. Ó lá, ó. Toma aí, então, ó. A vida sendo perdida. Não era pra ter feito isso. Mas tudo bem, galera. Tudo bem. Não era pra ter feito isso. Eu quero fazer isso aqui, ó. Ok, né? Ó. Olha lá, ó. Que perfeito, ó. Só levando a vida da galera, ó. Isso aqui... Eles estão juntos, mano. É uma combinação de cogumelos. Ó, ó. Ó. Sai, sai. Eu não quero ser absorvido. Toma. Será que se eu jogar a gelatina em cima, ela começa a perder vida? Será? Vamos ver. Olha lá. Joguei. É, eu acho que sim, viu? Porque já tava com a vida amarela. É bem provável. O que eu acho muito legal é que você também já vem... Aqui, ó. Já consegue usar, tá vendo? Olha lá, ó. Tá aqui todo mundo da armadilha da geleia. Só a galera ali, ó. Meu Deus, mano. O cara se agarrou aos detalhes. Porrada. Porrada. Menos um. Que? É o quê? Meu Deus, mano. Olha lá, galera. Olha lá, galera. Ó. Ó. A grande periga, ó. Ó. Olha lá. A vida. Olha lá. Mano, é muito engraçado. Porque você também pode fazer o seguinte. Você joga a geleia, se eles estiverem bem na beirada. Na hora que for voltar, ele vai ser jogado pra fora. Será que eu consigo fazer isso? Vamos ver, ó. Eu vou tentar, galera. Olha lá. Olha lá, consegui. A bola tá caindo ali. Eu consegui. Consegui, galera. Meu Deus. Olha lá. Calma. Ah, eu não consigo. Eu quero chegar ali, mas eu não consigo. Toma. Que isso, mano? O cara tacou tinta de polvo. Ele tá customizado, né? Ele tá customizado. Vamos lá, ó. Quero chegar rápido. Ah, quero chegar muito rápido. É isso, ó. Toma. Ó. Geleia. Geleia em todo mundo. Ninguém consegue entrar. Ele pode até tentar entrar. Ele não vai conseguir entrar aqui. Ele parou o tempo, mas não consegue entrar aqui. Não tem como. Eu estou protegido pelo meu próprio poder. Ele é muito bom. Ó, mandei alguém pra lua ali, tá? Mandei alguém pra lua. Ah, outra coisa também. Você consegue se proteger dentro da casa. Então, toma, ó. Vai. Vai. Entra aqui. Olha lá. Então, vai, então. Agora você... Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não consigo levantar. Então, vai. Agora eu vou te combar. Eu vou te combar agora. Meu Deus, agora virou um caos, galera. Virou um caos. Ai, meu Deus. Calma. Ah, caí. O que? O que tá acontecendo? Eu tô na grande passagem. Mano, eu tava ali muito preso. Não dá pra fazer nada ali. Mas tudo bem, ó. Dá tempo de entrar, galera. Outra coisa. Dá pra fazer isso aqui, ó. O que tá acontecendo? Mano, o que tá acontecendo? Meu Deus, mano. Que caos. Olha lá, ó. Ok. Ó, perdendo vida ali, ó. Não tá nem percebendo, mano. Tá. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer isso aqui, ó. Olha lá. A galera não consegue entrar, mano. Fica esse caos aqui, ó. Ó. Vai, saiam aí. Quero ver quem vai sair. Sai. Sai. Vem, toma. É bom pra fugir também. Nossa, que isso, mano. É uma variedade de cogumelos. Que tá um absurdo, mano. Eu vou entrar na casa e vou me proteger. Eu vou me proteger na casa. Olha lá. Sai. Toma. É muitos cogumelos. Não tem como, mano. Fica aí, fica aí. Não tem como, mano. Os caras estão na vantagem. Eu não sabia que dava pra fazer essa combinação. Olha lá, ó. Tomei. Ah, não, mano. Eu não quero ficar dentro desse portal. Vem. Eu não consigo usar meu poder aqui. Isso é o problema. Eu não consigo usar o poder nenhum ali dentro. Eu odeio. Esse é um tipo de portal que eu odeio. Eu não gosto de entrar nesse lugar, mano. Porque esse lugar, eu não sei. Ó. Aí. Consegui. Consegui. Tá. Vamos ver. A galera tá vendo. Aí, ó. Tá. Vamos ver. Não sei onde tá isso aqui. Ah, tá bem aqui, ó. Olha lá. Todo mundo que tenta chegar perto, ele acaba sendo afastado por causa disso. Ó. Tá. Ah, o poderzinho, o poderzinho. E dá pra ficar recarregando. Dá pra se proteger aqui, entendeu? Dá pra ficar tenta... Meu Deus do céu, mano. De novo, cai. Vai. 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 Ah, mas não perde vida. Ah, mas eu sei o que tá acontecendo. Se eu for pra água, acho que eu recupero a minha vida também, ó. É, lembrei. Verdade. A água faz você recuperar a vida. Eu não consigo acertar uma porrada nele. Se for x1, é muito difícil. Tá. Eu sei em mim mesmo. Olha o outro voando ali também, ó. Dá pra colocar umas armadilhas, entendeu? Mas esse portal... Esse portal atrapalha, cara. Olha lá, ó. E carrega rápido. Isso que eu gostei muito nessa habilidade. Carrega muito rápido, galera. O cara, ele tá com um God Punch. Tá tomando uma surra ainda. Olha lá. Tomou. Aí você manda assim, ó. Viu? Aí as pessoas tentam te pegar. Não consegue, ó. Aí você vem aqui, ó. Ó. Olha lá. Toma. Ai, dá pra fazer muita estratégia com isso, galera. Ó. Tá rápido. Tá rápido, hein? Tá rápido, hein? Toma. É, não tem como. Com velocidade... Contra velocidade é muito difícil aqui, né? Não tem como. Bom, vamos lá. Eu quero... Eu quero pegar esses cogumelos tudo junto. Peguei. A menina presa. Não, 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 não vai me perder no below. Ó. Foi seco. Olha os below, olha os below. Não, não serei puxado. Não serei. Então vai. Agora você vai tomar um combaço, ó. Ah, miseira. Então vai. Calma, deixa eu sair. Consegui sair. Tente. Tente me pegar se for capaz. Aí, consegui, beleza. Toma. Tomou. Lá veio outra. Tá. Onde que tá? Pra escapar. Eu não sabia que dava pra... Fazer todos esses negócios aqui, eles se fungirem, sabe? Eu não sabia disso. Vamos lá. Ah... Tá. Agora já era. Não tem como, assim. Se você faz isso, é bem apelão. Eu pensava que era bem mais sem graça, assim. Eu pensava que era só um portal, a pessoa pra fazer um parkour e sair. Agora, analisando melhor esse ataque, eu não sei se mudaram, tá? Eu tô achando mais interessante. O cara tá... O que é isso, mano? Que poder é esse? Olha lá. Que poder é esse? Vem aqui. O que é isso? O cara é um lord dos cogumelos, mano. Tem muito cogumelo novo, galera. Olha lá. Não tô entendendo nada, mas... Sério. Só virou um paracópter. O que é isso, mano? Toma. Olha esse combo. Olha esse combo. Oxe, eu tô... Ó. O menino geleia. Mas eu sim, eu tenho um... Eu gosto muito. Eu tenho um carinho com essa habilidade. Olha lá. Oxe. Olha lá, galera. É que susto, Davi. Tá, eles estão ali embaixo. Ó. Ó. 3, 2, 1. Vem, vem. Nossa, bugou muito, mano. Toma. Na moral, mano. Essa habilidade eu não tanco, galera. Não, é intancável pra mim, mano. Ó. Nossa, tá cheio de toads. Sério. Eu acho que não tem como você simplesmente clicar onde você quer que vai a geleia. Por exemplo, eu tô longe, ó. Não tem como. Eu clico ali, ele vai na frente só. Ele só vai na frente. Agora você clicar onde você quer, aí seria muito apelão também, né? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ia dar ruim ali, hein? Ainda bem que eu consegui sair, galera. Mas esse daqui é a geleia. E não é à toa que ele tinha parado aqui e dançou na minha frente, né? O Davi. A geleia é incrível, galera. Eu tenho outros pra trazer no canal, né? Esse portal, eu não... Eu não gosto desse portal, cara. E o portal, você vai pra aquela dimensão que você fica isolado. Eu não achei tão bacana. Mas... Bomba eu quero. Preciso saber como pegar bomba. Bomba eu quero bastante também. Mas eu tenho outro pra trazer pra vocês, tá? Eu tenho... Eu não tenho... Não, esse eu não tenho. Eu tenho o Bubble. O Bubble eu vou trazer pra vocês. Eu tenho o Defender. Eu não tenho esses aqui. Esses eu não tenho. É... Que mais? O Return eu tenho pra mostrar pra vocês. É... Eu tenho o da árvore. Eu não sabia que eu tinha esse da árvore. Eu acho que é porque eu eliminei o boss, né? O Spectral eu tenho também. Do Limão. Mas aqui, acho que um outro eu já mostrei pra vocês, né? Não me recordo agora. O Engineer eu não tenho. O Firework, não. Ovo. Rabbit. Então, assim, tem muita coisa nova. E pelo que eu tô vendo, né? Tem agora um novo cogumelo, né? Olha lá. Eu também sou um cogumelo agora. Também sou um cogumelo. E eu vou indo embora. Adeus. E é isso. Vou ficando por aqui, galera. Então, esse foi a Geleia. O Jello, né? Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Eu gosto muito do Jello. Eu acho muito legal usar ele. E tamo junto. Um abraço. Conto com o seu apoio. E falou. E falou.